Cinco benefícios de jogar vôlei para a saúde e para emagrecer. O vôlei é um dos esportes mais praticados no mundo inteiro, principalmente no Brasil. O Brasil é um campeão de vôlei, campeão olímpico. Então, é um esporte muito estimulado nas escolas. Eu já joguei vôlei quando era criança e é um esporte que tem muitos benefícios para a saúde. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico. Eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Olha pessoal, quando nós pensamos em esforço físico relacionado ao vôlei, nós pensamos logo em saltos. Isso porque os jogadores não costumam correr muito na quadra. Existe uma movimentação de um lado para o outro, mas são distâncias muito curtas. Por outro lado, existem muitos movimentos de explosão. A bola vai cair, ele dá uma carreira com toda a sua força e tenta alcançar a bola. Ou durante um ataque, o jogador salta e consegue dar um ataque, fazer o corte com uma força. E aí tem um movimento também de braço e isso traz benefício para os jogadores, para os praticantes do vôlei. Inclusive os praticantes amadores, aquelas pessoas que estão se divertindo. Mas não é só isso. Existem também benefícios relacionados à cognição e benefícios relacionados ao controle do estado do humor. São benefícios para a saúde mental e isso é muito importante. Por isso eu vou te explicar agora em detalhes. Pega aí um lápis e um papel para você anotar 5 benefícios de jogar vôlei. Tanto para você emagrecer, como também para melhorar a sua saúde. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames para você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais. E por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida. Para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos ao que interessa. E o primeiro benefício de você jogar vôlei se relaciona com o elevado gasto de calorias. Parece que não gasta calorias porque você não corre. Mas os saltos são formas bem interessantes de você gastar calorias. Você precisa entender que 45% da musculatura, em média, está da cintura para baixo. E quando você faz um salto, você faz uma explosão de esforço físico para você ser projetado o máximo que você conseguir para o alto. E aí você tem um grande esforço sobre 45% da sua musculatura. Isso traz um gasto calórico bem elevado. Existe também a questão da fadiga muscular. Toda vez que você entra em fadiga muscular, e aí os exercícios de explosão propiciam isso, você tende a ter micro lesões e crescimento da musculatura. Quando você cresce a musculatura, você tem aumento do seu gasto de calorias. Tanto para a própria musculatura crescer, que é um processo chamado de anabolismo, como também pelo aumento do tônus muscular, que vem depois no longo prazo. E aí você fica naturalmente com o seu metabolismo acelerado, se você tem uma massa muscular mais desenvolvida. E o vôlei propicia isso. O vôlei faz com que você aumente o volume de massa muscular nos membros inferiores, que como eu disse, corresponde a 45% da musculatura. E o segundo benefício de jogar vôlei se relaciona com a socialização. A socialização é muito importante na promoção da saúde. A gente tem que lembrar que promover a saúde se relaciona com a saúde física, mas principalmente também a saúde mental. Cada vez mais a gente percebe, do ponto de vista científico, a importância de você ter uma boa saúde mental. Quando você tem um controle das suas emoções, você tem, por exemplo, uma melhora no seu padrão do sono. E já existem estudos demonstrando que as pessoas que dormem bem têm menor risco de infarto e de AVC, por exemplo. Existem também outros estudos demonstrando que as pessoas que têm estresse e ansiedade têm maior risco de ter infarto. Quando eu falo de infarto, parece que eu estou só puxando para a cardiologia. Mas a gente tem que lembrar que hoje o infarto é a principal causa de morte no mundo. É o que mais mata. Então, quanto mais você estiver longe do infarto, melhor. Mais tempo você vai viver. Isso significa que você deve controlar bastante o seu estresse e sua ansiedade e dormir bem. E o vôlei, por promover a socialização entre as pessoas, ajuda bastante com relação ao controle das emoções. E o terceiro benefício de jogar vôlei é que o vôlei estimula os reflexos e a própria excepção. Então, quando você pratica ali o jogo do vôlei, você tem que, muitas vezes, rapidamente tomar uma decisão e, no reflexo, defender a bola. Você precisa também, muitas vezes, ter noção da altura da bola para você pular na hora certa e conseguir atacar, né? Então, você estimula o reflexo e estimula a própria excepção. A própria excepção, para quem não sabe, é a capacidade que as pessoas têm de perceber o seu corpo diante do espaço em que estão ocupando. Então, se eu, por exemplo, fechar os meus olhos, eu sei que os meus dedos estão aqui, ó, cruzados. Eu sei que agora o meu braço direito está levantado, mais ou menos, à altura da minha cabeça. Por quê? Porque eu tenho a própria excepção. Eu não preciso estar olhando para o meu braço para perceber isso. Porque basta eu sentir que eu sei que o meu braço está nessa posição. Isso é a própria excepção, é a consciência espacial. O vôlei estimula isso. E o vôlei estimula também os reflexos. Tanto os reflexos quanto a própria excepção são importantes na prevenção de quedas. Durante o processo de envelhecimento, as pessoas tendem a sofrer mais quedas, inclusive quedas mais graves, porque pessoas mais idosas, quando caem, não se protegem das quedas. Uma pessoa jovem, quando cai, ela coloca a mão no chão, ela se protege, não machuca o rosto, não bate a cabeça. Pessoas jovens conseguem. Pessoas idosas têm uma tendência de não conseguir. E por isso que queda no idoso é uma entidade clínica. É considerado quase como uma doença. E aí, se você desenvolve seus reflexos e sua própria excepção, você consegue minimizar essa tendência de queda que você vai ter com o passar do seu envelhecimento. Por isso que é importante para a saúde você desenvolver tanto a própria excepção como também os reflexos. E o vôlei vai te ajudar bastante com relação a isso. E o quarto benefício de jogar vôlei é que é um estímulo à concentração e ao controle da ansiedade. Olha, pessoal, a ansiedade é o mal do milênio. Já falei isso em vários vídeos aqui no meu canal. Tem até uma playlist aqui sobre a ansiedade. E estimular sua concentração é uma excelente forma de ajudar no controle da ansiedade. Quando a gente pensa em controlar a ansiedade, a gente pensa em duas vertentes. Medicações e medidas não medicamentosas. Dentre as medidas não medicamentosas, existem terapias que você pode fazer para controlar os sintomas. Como, por exemplo, o controle da sua respiração. A respiração controlada é uma forma de você reduzir os sintomas da ansiedade. Já ouviu alguém dizendo que para se acalmar, respira no saco lentamente? Ali, na verdade, você está controlando sua respiração. Quando você controla sua respiração, respira fundo, pausa, controla, respira de novo, pausa, controla. Você acaba tendo estímulos para você se acalmar. E quando você joga vôlei, você precisa estar concentrado ou concentrada no jogo. No reflexo que você vai utilizar, na posição que você tem que estar. Isso faz com que, de certa forma, você mantenha o foco, mantenha a concentração. E aí você acaba direcionando o seu corpo a se acalmar. E isso é muito bom para te ajudar no controle das suas emoções. Não apenas durante o jogo, mas também quando você enfrentar as adversidades da vida. Então, você agora não está mais jogando vôlei. Você está lá no trabalho, deu um problema lá no seu trabalho. Em vez de você ficar sentindo os sintomas de ansiedade, você lembra que você tem que se acalmar. Você sabe como é que você se acalma durante o jogo de vôlei. E aí você utiliza aquelas técnicas de concentração que você tem no seu jogo do vôlei para você trazer para a sua vida. Isso é muito bom e é muito importante para você e para a promoção da sua saúde. E o quinto benefício de você jogar vôlei é que é um exercício de autoconfiança. É um dos pontos importantes no treino de vôlei. É você desenvolver sua autoconfiança. Porque você precisa chamar a responsabilidade para você. A bola vai cair entre você e sua parceira ou seu parceiro. Então, você tem que definir qual dos dois vão. Se cair nesse local aqui, quem vai é você. Se cair nesse local, quem vai sou eu. E você tem que chamar a responsabilidade para você. É parte do jogo. Se você não fizer isso, você não joga vôlei. Então, você tem que exercitar a sua autoconfiança. Eu lembro recentemente agora de um paciente que eu atendi que ele tinha uma questão relacionada com autoconfiança. Ele renunciava muito facilmente à sua vida. Então, por exemplo, ele tinha uma namorada que ele julgava ser mais bonita do que ele merecia. E aí, quando ela dizia que ia ao shopping sozinha, ele ia lá e acabava o namoro. Então, para ele, era muito difícil lidar com isso. Ele já pensava que ela queria sair e não estava mais gostando dele, já que assim eu desisto. Ele desistia muito fácil. Ele tinha esse sentimento de desistência. E uma das coisas que eu falei para ele é que ele precisava exercitar o merecimento. Dizer para ele mesmo várias vezes ao longo do dia, todos os dias, que isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para mim. Eu tenho que conseguir. E eu vou conseguir. E quando você joga vôlei, você só joga se quando a bola vier no seu território, você dizer aqui é comigo, quem vai resolver sou eu. Isso é um exercício de autoconfiança. E às vezes você joga, eu já joguei vôlei, como eu falei no início desse vídeo, e aí você fica pensando, tomara que ele não saque em mim. Tomara que ele saque aqui no meu colega, para eu não errar. E aí, quando você tem esse sentimento, é um sentimento que você não está confiando em você mesmo. E aí você não vai jogar vôlei se você tiver esse sentimento. Então, você tem que desenvolver a autoconfiança para você conseguir jogar. Isso é um benefício muito grande. É um benefício que te ajuda no manejo das suas emoções, na ansiedade e, principalmente, nos sintomas depressivos. Porque a depressão é quando você tem a renúncia. É o que diferencia a depressão da ansiedade. A ansiedade, você está buscando o seu lugar ao sol, você está buscando crescer, desenvolver, e você está sob a ansiedade. Mas quando vem o sentimento de renúncia, de desistência, que você não quer mais trabalhar, que você não quer mais saber da sua família, que você não quer mais saber do seu dinheiro, que você não quer saber mais da sua própria vida, aí você tem a renúncia, significa que você está em depressão. E aí, quando você exercita a autoconfiança, através do jogo do vôlei, jogando vôlei, você minimiza essa mudança de chave, de ansiedade para a depressão. Isso é muito importante. Depressão só sabe quem já passou. Eu nunca passei por depressão, mas eu já tive, eventualmente, vontade de desistir. Às vezes eu tenho. Eu digo, poxa, tenho que gravar tanto vídeo. Não aguento mais isso. Estou brincando. Eu adoro gravar vídeo. Mas a vida é difícil. A vida é difícil e tritura a gente. Todo mundo aí que tem mais de 30 anos sabe disso, que a vida não é fácil. O casamento não é fácil. Criar filho não é fácil. Ganhar dinheiro não é fácil. Manejar sua profissão não é fácil. Nada é fácil. Mas a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ter autoconfiança. Jogar vôlei é uma forma muito interessante de você desenvolver a autoconfiança. Por isso, é uma forma de você promover sua saúde. Porque se relaciona com a saúde mental. A autoconfiança se relaciona com a saúde mental. Se você ficar na ansiedade e não progredir para a depressão, isso é muito bom. A ansiedade vai te fazer ali sofrer acelerado, mas você está correndo atrás da vida. Se você não for para a depressão, é bom. É melhor você ficar só na ansiedade do que você evoluir para a depressão. Depressão é pior do que a ansiedade. Então, estimular sua autoconfiança é uma medida muito importante para o controle das emoções e de promoção de saúde. Então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre-se, se você tem ansiedade, você precisa aprender a controlar as suas emoções. porque o controle das emoções é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente. e você tem ansiedade de saúde mais impactantes e você tem ansiedade de saúde mais impactantes e você tem ansiedade de saúde mais impactantes e você tem ansiedade de saúde mais impactantes